A nova onda da coruja e da coca, na pegada do Rodrigo Silva, chama a coruja, agora a coca. Chicota, chicota. Chicota, chicota. Chicota, chicota. Chicota, chicota. Segura que eu quero. Ei, meu irmão! Chicota, chicota. Saí pra caçar, olha o que aconteceu. Você não acredita, caçador se arrependeu. Na beira do mato eu fui atirar. Na hora eu ouvi o grito da coca. Desci na carroça e entrei no mato. No meio da moita dei outro disparo. Capanga vazia, nada pro jantar. Na hora eu ouvi a coruja piar. Relationship COTA Eu amo em casa, né? Olo joia podese apalhar. É uma única coisa.